Música Beleza, beleza pessoal, hoje é aquela quarta-feira, quarta-feira do pedal leve e vamos lá pra SIC, vamos levar uma galerinha lá, vamos juntar o pedal, fazer aquela festa, tá? Hoje é quarta-feira, quarta-feira feliz, quarta-feira leve, é o dia de trocar receita de bolo no pedal, hoje é o dia bem tranquilinho, aí ó, só pra você ver, você vê as crianças correndo ali, é o dia da alegria, olha lá, olha lá as crianças aqui, aqui as crianças, aqui as crianças que vêm pra brincar no pedal, ei, vamos lá, vamos lá, a Camila também vai, estamos quase saindo pro pedalzinho, e aí ó, hoje é o pedal tranquilinho, é o pedal tranquilinho, Aí ó, hoje tá cheio de criança, vê o Joãozinho com a nossa, nossa, ó o João, que que é rapaz, você não gosta que, você é sério demais rapaz, tem que brincar, é Luiz, tá muito sério Luiz, aqui ó, ai Black, ai Black, eita perna, vamos quase saindo já gente Saiu o pedalzinho de quarta-feira, pedalzinho feliz, vamos juntar lá com o pessoal da Pedala SIC, dá uma voltinha, nove, nove horas a gente já tá de volta, é um pedal bem tranquilo, com segurança, próximo sinal aí a gente já sai. Saiu o pedal, sai 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 o pedalzinho de quarta-feira, vai fazer o push lá. Carro, João, vai devagar, hein. Carro, João. Espera aí, João, vai devagar, hein. E aí, beleza? Aí ó, esse é o pedalzinho de quarta-feira, pedal light pra iniciantes. Ó, Hospital Vitória, pra quem não sabe onde que é, é um pouquinho à frente aqui do Hospital Vitória. Aê, beleza? Estamos quase chegando, na frente é a Igreja das Cabeças ali. Pedalucos na área. E aí ó, chegamos, juntamos. Viva o Paraná! Ué, ué, cadê os paranistas? Uh! Não veio, a fume não veio. Ei, eu sou atlanticano, mas viva os paranistas! Ih, tá feio, hein. Corajoso é você trabalhar essa hora da noite. Corajoso é você trabalhar essa hora da noite. Corajoso, saiu! Vamos peda-loco! Vamos, Geronji! Vamos lá Aí ó, Jorge Aí ó Saiu o pedalzinho da alegria Pedal tranquilo, calmo Com a segurança total Família Receita de bolo E até o Jorge veio pra ajudar a fechar hoje É, Jorge E vamos que vamos Ó o pedalão lá embaixo Vamos que vamos Aí ó Estamos na Frederico Lambertus Estamos no quintal de casa Aí ó Ó o pedalzinho em casa Essa mulher da viatura corre mais que os homens Essa é nervosa Agora vamos descer A Frederico Ó o pelotão Pelotão da Pedala SIC Cada dia tá aumentando E o verão tá chegando Vocês vão ver A quantidade de gente que vai Vai dobrar Hoje nós já estamos pedalando com 90 Na terça Com 50 Na quarta E bem provável que vamos repetir os 90 Na quinta-feira Conforme o verão vai chegando O pessoal vai tirando as bikes do armário E vem fazer o pedalzinho da alegria com a gente Olha lá embaixo agora Agora vocês vão ver A galerinha lá embaixo Descendo Ó Ó o meio do corredor Ó Olha lá a viatura lá embaixo E a galera descendo Isso aí é bonito, cara E o freio, né Tem que ter freio aqui Olha lá Pedal da alegria Da receita de bolo Pedal tranquilo Esse é o pedal dos iniciantes Ninguém fica pra trás Ninguém fica pra trás Só come É? É, o Chicão derrubou Ele tem que arrumar ele Tudo certo aí? Vai pegar direto, hein? Vai, é Vamos, vamos Ó, estamos na pedra do curso No um a um Ó Pedalzinho lá na frente Só pra mostrar o pedal E volta Isso Olha lá Cuidado aí Cuidado aí Um pedalzinho lá na frente Agora estamos na pedra do curso Naquela parte de cima Oswaldo Cruz 1 Oswaldo Cruz 2 A divisória dos Oswaldo Cruz Aí, ó Cadê o gritinho de saída? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vai, saiu o pedal Carro Carro, carro Só uma faixa aí Só uma faixa Saiu, Patrick Vamos lá, vamos lá Foi lá, foi lá Foi, foi, foi Saiu, saiu Olá, Joãozinho Jorge Vai, vai, vai Carro Aí, ó Saiu o pedalzinho Depois do lanchinho Saiu o pedalzinho Na Avenida das Indústrias Pedala seque Pedala seque engordando Olha lá Eu acho bonita essas Descidas que aparece toda a galera Eu vim no carro lá atrás Mas se não eu mostrava mais Deixa eles descer lá pra baixo Olha lá o descidão Garra no freio Se não tiver freio Embola lá embaixo Ah, vai dar aquela voltinha ali por trás Ah, entendi Da Alifert Opa Opa Olha lá Mostrei um pouquinho Chega, né Chega, chega, chega Agora nós estamos perto da Universidade de Santa Cruz Aqui Cruzando a canaleta Opa E vamos entrar na canaleta Aí, piazada Tchauzinho aí Vai aparecer no vídeo Pedaloucos Curitiba Entra lá, entra lá Beleza Falou Próxima direita Agora aqui é a igreja do Capon Razo Agora vamos pegar Pedro Gusso E descer pra nossa Uma pátria mãe Tranquilinho o pedal Sem estresse Só alegria E uma lombadinha E vamos lá Oi Oi Puxa la vida Eu não consegui ver a roupa deles Aqui tem regional Não deve ser Não é regional? Você não viu a viatura atrás? Tem a guarda É, tinha a viatura, né Tinha a guarda, sim Mas hoje tem a roupa Tem a guarda Ah, ele deve ser Hoje é Hoje é a quarta? Ah, não dá pra saber agora Não, dessa Aqui não É lá do outro lado Aí, ó Pedalão Pedalão chegando É o pedalão da SIC Chegando Ó, o pedalão espalhou O Diogo também Também quer correr o Diogo Ei, Diogo, velho Acabaram com o Paraná, né Eu era o Colorado Eu era da época do Colorado E aí virou a VETCAMI? Não, estamos aí, né Na luta, né Esperando o que que dá Pessoal, quem gostou do pedal? Dá um gritinho Aí, ó Chegou o pedal Pedala SIC Tá todo mundo alegre Tchau, tchau Tchau, tchau